E gostaria de chamar o presidente da Man2Man, o nosso patrocinador, o senhor Masatsuki Tanaka. Palmas pra ele, trazendo o checão do World of Fame Summit 2018, representando o Brasil em julho, julho e agosto, em Nagoya, no Japão, com a nota 105,4! Pessoal, a gente está indo para o W6 agora, para estar participando da final do W6, que seria o World of Fame Summit. É isso aí pessoal, a gente vai estar indo lá, conhecer o ganhador, e vai estar indo no Japão de agora. Chegamos aqui pessoal, vamos tocar o teatro do teatro, e agora a gente vai estar entrando. Alguém já deixou... Pessoal, essa daqui é a camisa oficial desse ano, do evento da W7, a camisa que a gente vai estar usando, com o nosso nome aqui também. E hoje, vai ser decidido, a dupla, ou o time que vai estar indo para o Japão, participar do campeonato mundial. Tchau! Tô tentando? Tô tentando. 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 Tô tentando, tê tentando. Tô tentando. Aqui foi. Ó, aqui é a camisa oficial. Tô tentando. Já tem uma jogação? É! Eu vou ensinar. Então, Jesusっていう... Já tem gente também. Aqui é a sala dos estafes, esse aqui é o troféu dos campeões de hoje, o prêmio da viagem Eu sou o organizador do WCS Brasil, trabalho na Yamato Corporation, que realiza diversos eventos de entretenimento aqui para o público que é fã da cultura japonesa Então nós trazemos bandas, realizamos diversas competições, e uma delas é o World Cosplay Summit, onde reunimos cosplayers do Brasil inteiro Então as pessoas vêm de todas as regiões, para competir aqui, escolhermos quem vai ser o brasileiro, a dupla brasileira que vai para o Japão e Nagoya, em Haiti Para viver essa experiência, que todos os brasileiros que estão no Japão conseguem ter, então a gente leva isso E o mais legal é o público brasileiro que está no Japão, que vai lá torcer e a gente acabar tendo uma interação É muito divertido fazer isso aqui Notei, a camiseta que você tem embaixo, dessa daqui, é da sensação japonesa É É É Nihon Day, eu não ir de Roma Boa tarde Boa tarde Vocês estão preparados já? Estamos nos preparando e tentando controlar o nervosismo Mas está saindo tudo bem, graças a Deus Nossa expectativa para a final é que todo mundo está fazendo algo muito lindo Então vai ser algo muito rico, a gente está vendo que todos os meus preços Eles trouxeram muita riqueza para essa final, então isso é muito positivo para nós Isso é muito positivo para meio cosplay brasileiro A experiência que a gente está tendo E que é a nossa primeira vez em uma final de WCS, então tudo é muito novo E a gente está esperando que todo mundo dê um show, que tudo fique muito bonito E a gente se divirta para o máximo que a gente Estamos aqui fora, na fila E olha quantas pessoas que já tem aqui na fila esperando para estar entrando no teatro E esse seria o lugar que vai estar sendo feito com os meus preços Esse é o Batman 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 O Flash também tem Pessoal já abriram o portão de entrada, então o pessoal que vai estar aqui assistindo hoje já está entrando aqui no local É o Batman 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 Aplausos 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 Jack Aplausos Aim Ma 수들 Ma 수들 O que é isso? O que é isso? Ou algum tipo de castigo Muitas vezes penso no Deus que nos absolou com essa ferada E me pergunto Se teremos a chance de matá-la Tia B, recebemos sinais estranhos vintos do ANS Acreditamos que ele foi infectado por ovelhos O que? O sinal vem de um droide localizando na área do parque de diversões Tia B, desculpe Eu sei que você tem sentimentos por ele Androides não possuem sentimentos Eu não acredito Eu não acredito Mãez, onde está você? Eu não acredito 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 Isso não faz sentido Me mate Pega Pega Então iremos juntos para o inferno O que é isso? Não posso. Por favor, não me deixe sozinha. Eu não quero ficar sozinha. Androides, não tem sentimentos. Por favor, pela glória da razão humana. Eu desejo algum dia, de alguma forma, que eu possa salvar cada um de nós. Mas a verdade é que eu sou apenas um robô. Talvez, se eu continuar acreditando, meus sonhos se tornarão realidade. Glória, a raça humana. Filho para as trevas. Eu sou as trevas. Pessoal, olha um monte de cosplayers aqui. Esse pessoal não foi o pessoal que participou, ele estava na batalha. A raça humana. Essa é a vida. Meu sorte. Ae, essa é a vida. Ae, essa é a vida. Paulo Melo e Bárbara Duzzi. O troféu de terceiro lugar Segini Furinha Em segundo lugar com a nota 95,8 Palmas, palmas, palmas Samu e Jake Vamos lá Para entregar o grande prêmio Vamos chamar a dupla que representou o Brasil no passado O Alan Gamori Gostaria de chamar o presidente da Man2Man O nosso patrocinador, o senhor Masatsuki Tanaka Palmas para ele Trazendo o Sheikão Sheikão, Sheikão, Sheikão Sheikão, Sheikão, Sheikão Vamos lá Em primeiro lugar Dessa final nacional Do WCS World of Friends Summit 2018 Representando o Brasil em julho Não, julho e agosto Julho e agosto em Nagoya no Japão Sua nota 105,4 Suíte Bré Suíte Bré E recebendo do Masatsuki Tanaka o Sheikão Here! Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Esses são os campeões dessa vez? Você que você se apresentasse. Eu sou o Paulo, sou o cosplayer já há 11 anos. Eu já tive o prazer de ir para o Japão duas vezes Uma vez foi em 2012, outra em 2016 e agora novamente em 2018 Sempre a batalha é grande porque nós amamos o Japão Toda vez que eu conto para ela que é o lugar mais lindo que eu já fui no mundo Nada é comparado com lá E nós trouxemos esse projeto aí, a gente ficou meses fazendo o projeto dele Para ver, estudando como ia ser no palco, mobilidade, tudo isso Eu sou a Bárbara, a gente me conhece por Blair, por conta do postplay mesmo E foi bem emocionante, a gente demorou ainda para escolher o projeto E a gente viu que era um jogo novo, recente A gente quis trazer para o palco, para a realidade, os personagens A gente foi muito feliz nesse projeto A gente sofreu bastante porque é bem difícil, algumas situações mais complexas Mas eu estou super feliz, a gente vai para o Japão, como ele falou Ele me contava como eram os lugares lá, os vocês Então a gente está bem empolgado, tanto para competir lá e tudo mais Quanto para passear, para ver lugares novos, vai ser muito legal Inclusive vocês vão encontrar com a gente em Nagoya também Ah, que bacana! Que legal! Mas me conta sobre a preparação que vocês fizeram para estar participando Certo, a primeira coisa que a gente faz é sempre estudar a mídia Mesmo que a gente já jogou, já tenha uma ideia do que vai acontecer Então a gente estuda bastante como vai fazer tudo acontecer Então a gente tem que projetar, desenhar, ver cada peça para ser leve Porque tem a mobilidade para o Japão Daqui para o Japão é mais ou menos 23 horas, 22 horas Então a gente tem que ir com a cara preparada de que tudo vai chegar intacto lá No Japão a pessoa é muito certinho, a gente não pode chegar lá pulando as coisas do nada Então tem que arrumar tudo direitinho Então a preparação dessa parte acho que é a mais demorada A gente planejou muito bem E nossa meta era fazer aquela robô monstruosa com a periferia de uma caixa Então a gente fez um material extremamente leve A gente pesquisou o material e a gente fez testes para ver se iria dar certo de uma forma ou de outra Teste de pintura também, até chegar no resultado que a gente esperava Porque mesmo sendo um material leve, a gente queria que realmente parecesse metal Então vocês mesmo que montaram o robô desde a Copa também? 100% 100% 100% Foi um projeto de trabalhar dia e noite mesmo, desenhando, pensando A gente já pensava na apresentação, a gente gosta muito de palco Então a gente queria trazer as personagens de uma forma que conseguisse emocionar as pessoas A grandeza do jogo também É, trazer a grandeza do jogo para o palco e fazer a pessoa se emocionar mesmo O problema era assim, ela é um robô gigante no jogo Ela tem 7 metros Como a gente vai fazer um robô gigante na apresentação? Uma coisa que fique legal para o público também assistir, né? Uma coisa emocionante que todo mundo entenda, mesmo quem não jogou o jogo Então a gente pensou no 9S, que é o personagem, a cara do jogo é os dois Então a gente falou, vamos colocar ele também, né? A gente vai ter que dar um jeito para sair do robô Tanto que para avaliação de roupa a gente faz uma coisa Para outra a gente tem que fazer o negócio levantar para conseguir sair A gente tem que mudar um monte de coisa para a apresentação também Para dar certo, ser um show para o público também É, vai ser bem legal Foi um projeto difícil, a gente pensou muito quando começou a fazer Mas a gente, tipo, não é isso que a gente quer mesmo E vamos embora, vamos sofrer, vamos perder noites aí Mas a gente vai estar aí Todo mundo que participou, mas, né? Exatamente, vocês que foram campeões assim Eu vejo que vocês, é... Vocês estudaram teatro, alguma coisa? Como é que vocês? Não, eu sou formada em química, eu sou professora Eu sou gestão de TI Trabalho com tecnologia de informação Eu sou química, então não tem nada a ver, assim, né? Mas então... É, mas tem uma veia, né? Eu já, eu adoro a parte do áudio, de montar, fazer umas falas boas, né? Faz ver que todo mundo escute bem A gente tem que achar dublador Porque com as vozes não fica tão legal, às vezes E a experiência também, ele tem 11 anos, né? É, eu tô beirando também uns 9, 10 anos de cosplay E sempre indo pra palco A nossa graça é ir pra um evento pra subir no palco e apresentar No começo que vocês começaram a carreira de cosplayer, qual foi a dificuldade que vocês tiveram? Ah, nessa... Acho que a primeira, assim, de tudo é família, entender, né? Porque aqui no Brasil, na época quando eu comecei, era muito complicado O pessoal saber o que era cosplay, né? Então você falava, ah, eu faço cosplay O pessoal tipo, nem sabia o que era evento de anime Então acho que isso pra mim foi a maior dificuldade, assim Falar pra minha mãe, tô usando peruca, vou lá de peruca pro evento E aí minha mãe viu, foi nas primeiras apresentações que eu fiz, ela ficou apaixonada E aí a gente foi trazendo mais público, mais público E o pessoal começou a conhecer mais a cultura japonesa também, né? E aprender mais sobre cosplay Então, é... Acho que a maior dificuldade pra mim foi essa De família, a pessoa... É, no começo, assim, acho que é mais a inexperiência também De você, às vezes, querer já fazer uma super armadura Mas não tem conhecimento ainda Então só o tempo mesmo, dentro da arte do cosplay Que a gente acaba aprendendo sobre materiais diferentes O que fazer Se alguma coisa dá errado, como já ter um segundo plano pra consertar, né? Um plano B Então, a inexperiência é meio conflitadinha, né? Foi... Ai, claro! Só alegria! Ok Bom, pessoal, parece que deu tempo, né? Então a gente vai estar ensinando aqui Mas eu espero rever vocês em breve, né? Tá! Nós queríamos muito agradecer a apresentação de vocês também Com certeza! Foi muito legal, né? Com prazer ter vocês assistindo Com prazer ter vocês assistindo Com prazer que vocês tenham gostado Sim, muito, muito Com certeza Com certeza Minha primeira vez eu gostei muito É, muito bem O Japão é muito lindo também É maravilhoso Bom, então Espero vocês no Japão Então é muito obrigado Muito obrigado Obrigada! Tchau! 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 Tchau!